Aqui no Portal Auto Shopping você sabe que tem as melhores opções pra você escolher e comprar o seu carro novo. Eu tô aqui na Ponto Car com o Eagley, que separou três ofertas incríveis pra você, um utilitário, um hatch e também um sedano, é isso? É isso mesmo, Leiva. Vamos começar de utilitário. Saveiro 2015 Cross 1.6 completíssimo, de R$ 67,900 por R$ 65,900. Excelente, hein? Vamos falar de um carro compacto, econômico, olha só esse Up. Up Track 2017 1.0, de R$ 54,900 por R$ 52,900. Agora, se você procura um carro mais espaçoso, confortável, pra sua família ou também pra aplicativo, olha só esse Ford Ka. Ford Ka Sedan 1.0 2020, de R$ 56,900 por R$ 54,900. Gente, além de todas essas ofertas aqui na Ponto Car BH, tem muitas outras pra você sair daqui de carro zero, não é isso mesmo? É isso mesmo, Leiva. Carros com até dois anos de garantia. Gente, não perde tempo não. Ponto Car BH. O ponto certo do seu veículo. Vem pra cá.